Tia Lele e a Caravana da Alegria levaram amor, diversão e solidariedade para crianças carentes do Instituto da Criança Pinóquio de São Francisco de Itabapuana. Confira a reportagem de Thaisa Assis. Doces, bolo, carrinho de pipoca, presentes e muita brincadeira. Assim foi o dia de 31 crianças e adolescentes que participaram da confraternização de fim de ano organizada pela Tia Lele no Salão de Festas Ufa Kids. Eles puderam aproveitar a variedade de brinquedos que o local oferecia e se divertiram a valer. Durante a festa as crianças entraram no cenário de sonhos. Através do show de mágica elas tiveram suas imaginações despertadas. Foi legal. Eu pensei que nunca aparecia. Ele está querendo fazer mais máscara. Impressionante. Legal. Eu gostei. Ele ficou surpreso por você. Foi ali ajudar o mágico e acabou sendo surpreendido, né? Ele levantou a mão de estranho. Não sei como é que ele conseguiu sair dali. Antes de acabar a brincadeira, a presença do bom velhinho fez aumentar ainda mais o espírito natalino na criançada. Eles receberam presentes e a pequena Lohana chamou a atenção pelo olhar expressivo de admiração pelo Papai Noel e por tudo que acontecia na festa. E essa homenagem para eles é maravilhosa porque naturalmente eles não têm muitas vezes uma chance de estar num local como esse, com tantas golozeimas prontas, com tantos brinquedos. E eles estão se esbaldando, estão adorando. E eu tenho certeza que essa festa vai ser comentada durante muito, muito tempo. E eu tenho certeza que essa festa vai ser comentada durante muito, muito tempo.